Com todas as críticas em cima da geração, campeã da Euro 2024, Caioba. E tá aí a geração belga, Guga, grande campeã da Europa. No papel, era apontada como uma das grandes seleções do torneio. Na prática, comprovaram toda a qualidade desse elenco. Agora é festa. Dali Moulin-Fritz, chocolate pra toda essa gente. O futebol europeu tem dono. A Bélgica é campeã. Chegou o grande momento. O tão sonhado pódio. Vamos nessa. Em cada passo desses atletas, a caminho. Hora de festejar, Guga. Comemorar essa conquista gigantesca. Cada membro da equipe tem que estar muito orgulhoso. Solta o grito. A lenda 2024 é da Bélgica. Que linda festa. Lindo momento. Agora, pra mim, o melhor momento da festa. O encontro da taça com a galera. Estão exibindo a taça da Eurocopa 2024 pra torcida. Olha que imagem linda. É de arrepiar. Imagens pra levar pro resto da vida. E aí O solta o grito. O solta o grito. E aí O solta o grito. Obrigado. 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 Obrigado.